Ritmo novo do Rick, e eu vou mandar pra tu Mas é o Rick do Rick, e eu vou mandar pra tu Tchup, tchurururu, tchup, tchurururu, jogando a bunda pra cima e batendo palma, 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 palma com bumbum Então joga a bunda pra cima e bate palma com o bumbum Então joga a bunda pra cima e bate palma com o bumbum Então joga a bunda balança Novinha se prepara até o chão faz quadrate Vem na sequência da palma Vem na sequência da palma Vem na sequência da palma Novinha relaxa Novinha relaxa Até o chão faz quadrate Vem na sequência da palma Vem na sequência da palma Vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa Ou vem na sequência da palma Ou joga o bumbum e relaxa Ou vem na sequência da palma Joga pra lá e pra cá faz quadrate e encaixa Ou joga pra lá e pra cá faz quadrate e encaixa Tá Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Ritmo novo do Rick e eu vou mandar pra tu Mas é o it do Rick e eu vou mandar pra tu Jogando a bunda pra cima e batendo Palma, 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 palma Palma com o bumbum Então joga a bunda pra cima e bate palma com o bumbum Então joga a bunda balança Novinha se prepara até o show faz quadrate e vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Joga pra lá e pra cá faz quadrate e encaixa Joga pra lá e pra cá faz quadrate e encaixa Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Acesse já que tu vai ver Murila ZV do fonte do funk SP Murila ZV do fonte do funk SP Tamo junto, original Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma Joga o bumbum e relaxa ou vem na sequência da palma